Neste sábado, dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Cobilândia, Vila Velha, fiéis e devotos se reuniram na Matriz, que leva o nome da Padroeira do Brasil, em uma grande festa com direita bonita queima de fogos. A Santa Missa, presidida pelo padre Abel de Andrade, reuniu fiéis de todas as partes do estado, a exemplo das áreas de Vitória, Cariacica e Serra, além de Vila Velha. Amém. 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 Aleluia, Mãe de Jesus Aleluia, Aleluia, Aleluia Mãe de Jesus Na homilia, padre Abel de Andrade lembrou da importância da Mãe de Deus e Nossa É um momento muito importante, como diz a oração da missa, como rezamos Concedei que o povo brasileiro, fiel a sua vocação e vivendo na paz e na justiça Possa chegar no dia a pátria definitiva Este dia é um estímulo ao povo Que com Maria são escolhidos e enviados em missão Vamos dizer estiúdios Com Maria são escolhidos e enviados em missão Pois temos a certeza de que nossa inspiração Nossa motivação é para uma verdadeira abertura a Deus E ao próximo, como vivência da missão de todos os cinco missionários Aleluia, Mãe de Jesus Aleluia, Mãe de Jesus Aleluia, Aleluia, Mãe de Jesus Aleluia, Mãe de Jesus Aleluia, Mãe de Jesus